Ando e rebolando sem parar E quando o sol sair, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida baila, quando o mundo conquistar O samba do Brasil é tropical Samba do Brasil, sensacional Samba do Brasil, é mundial Samba do Brasil, fenomenal Samba do Brasil Brasil, Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, 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 samba do Brasil